O Sawade é o mais importante de todos os festivais da tradição celta. A noite marca o começo de um novo ano. É mais conhecido como Halloween, comemorado em 31 de outubro no Hemisfério Norte e 1º de maio no Hemisfério Sul. É a chegada do inverno, uma noite de alegria para homenagear os mortos. Os antigos dizem que esse dia, o dia de Sawade, é o dia em que o limite entre o mundo dos vivos e dos mortos é mais tênue. E por isso a comunicação é mais perfeita. As abóboras são para isso, para afastar os maus espíritos. Então nesse dia a gente consegue comunicar, honrar, pedir a bênção dos que já se foram. E essa energia levará com a gente durante todo o ano. Elas preparam tudo com cuidado para a comemoração do Sawade. As guirlandas vão enfeitar a cabeça de cada bruxa do ritual. Reforçam a vaidade, a beleza feminina. Essas são bruxas uícas, uma linha mais recente e que busca resgatar as tradições milenares da fé na força da natureza. Pelo antigo e místico elemento fogo, que a fonte de amor em toda a sua glória nos abençoe com vitalidade, criatividade, paixão. Que assim seja, que assim se faça. Que a fonte de amor em toda a sua glória nos abençoe com comunicação, cultura, criatividade e sabedoria. Elas se purificam com ervas para entrar no círculo sagrado. As uícas são bruxas da nova geração. Ao contrário da bruxaria tradicional, elas se auto iniciam. Seguem uma linha mais liberal. No covem uíca não existe hierarquia. Eu sou a única aqui desse grupo que já foi iniciada, que já fez a escolha. Nesse aspecto eu sou sacerdotisa. Mas nesse grupo eu tenho um papel de facilitadora de aprendizado. Como eu já aprendi antes, então eu ensino as outras. Porque esse é o princípio da uíca, né? É passar toda a informação de uma pessoa para a outra, né? Durante o Soen, as uícas usam dois caldeirões. No caldeirão do acolhimento, colocam aquilo que querem trazer para a vida delas. No caldeirão do banimento, tudo que querem afastar. Hoje, nós vamos queimar essas colheres de pau. Em homenagem e honra a todas as bruxas que foram mortas na Inquisição. A todas as pessoas mortas por conta da arbitrariedade que ele joga. Vamos levar-se os mortos do local, os mortos das guerras santas, os mortos do outro em centro, os mortos da intolerância. Para que a intolerância seja banida de todo o nosso planeta. Pela paz e honra das nossas ancestrais, nós queimamos agora essas colheres. Aquele caldeirão, a gente colocou os desejos que a gente queria banir da nossa vida, né? Todas as dificuldades e tal. Então, foram queimados junto com as colheres da Inquisição. E aí, então, tudo que foi para banir da nossa vida, né? Todas as coisas ruins da humanidade, com as colheres, a gente queimou aqui. As desgraças do mundo, o tsunami, o World Trade Center, todas as aquelas coisas. E no Renascimento, a gente plantou os desejos, né? Porque é o nosso ano novo. Então, no ano novo, o ciclo fechou. Então, agora está começando, a plantio para uma futura colheita. Então, a gente colheu a última vez, né? E agora vamos replantar e começar o ciclo novamente. O ritual leva mais ou menos uma hora. Depois das oferendas, as bruxas festejam a moda antiga, com música, dança e vinho. Quem deixe vinho tomar, o pedido vai realizar. Vem bagana. É. O que vocês duas estão fazendo? Ela está vendo. É, eu escrevi uma partilha do rinho e o encantamento de realizar o rinho. O que significa isso? Traduz para mim. O encantamento você faz de forma de rima, é um desejo que você quer realizar. Então, a gente diz. Quem deixe vinho tomar, o desejo vai realizar. Oba! Será? E o que eu tenho que pensar? Tenho que fazer o pedido? Tenho que fazer o pedido. E o meu desejo vai acontecer? Aí eu partilho a reportagem. Então, deixa eu pensar. Eu não trabalho no coração, eu venho de um lugar, vou para o outro, vou para o outro. E aí eu fico catando. Quanto tempo aí o meu desejo? Você que determina. Então, é para já. E é desejo, é para já, não é não? Na verdade, tudo é uma questão de concentração, assim. Você é capaz, qualquer homem é capaz de realizar aquilo que deseja. Só que a gente cria mecanismo para isso. E qual seria esse mecanismo? Como é que funciona? Concentração, poder, né? Fé. Fé. Na verdade, é uma coisa assim, que quando você começa a estudar, que você começa a trabalhar energia, aí você se descobre bruxa, né? Que há muito tempo você já vinha, estou usando um chá para uma cura, já ia botando energia, muita energia, muito desejo numa coisa para conseguir. Tudo isso quer ser bruxa. E onde é que está o poder da bruxa? No... na pé. Sejam da linha moderna ou da linha mais tradicional, as bruxas compartilham da mesma crença no princípio do Deus e da deusa. Buscam alcançar o divino, acreditam na reencarnação e no poder feminino. Eu acho que toda mulher tem um pouco, né, de bruxa. Acredita. Por que você acredita nisso? Porque a mulher tem a coisa da intuição, de perceber as coisas, antes mesmo de acontecer. A mulher é mais intuitiva que o homem. Eu acho que as pessoas, as coisas, nãoありがとうございます. O que é isso?